Aqui no município de Rolim de Moura, a coleta de sangue, nos últimos dias, acabou dando uma pausa. Poucas pessoas têm procurado a FEMERON para fazer a sua doação de sangue. E com isso, as campanhas de motivação para que as pessoas possam procurar o banco de sangue continuam. A gente vai conversar com a doutora Paula Maia, que é médica aqui da FEMERON, que vai falar um pouco mais de quarta-feira. Quarta-feira aqui é um dia especial para eles. Doutora Paula, amanhã, quarta-feira, é um dia especial. Aqui todo dia é especial, principalmente na quarta-feira, que é um dia que a gente atende o dia todo. Tem muitas pessoas que querem doar sangue, às vezes trabalham de manhã e precisam, usam o período da tarde para doar. Então, na quarta-feira, a gente chama um dia muito importante porque nós estamos disponíveis o dia todo para as pessoas que querem doar sangue. E você sabe que os nossos estoques sempre ficam um pouco baixos. E eu gostaria até de agradecer que a semana passada nós tivemos um pool de doações para aquele menino da leucemia. E a população é uma população que sempre está à posta de nos ajudar, de ajudar a salvar vidas. Mesmo com toda dificuldade, mesmo com a pandemia, o povo deu aquela acalmada mesmo. Mesmo assim, quando é uma campanha de importância para ajudar alguém, a população comparece? Nossa, nós temos um voluntariado muito bom. E é tanto que quando a gente tem um estoque muito baixo, a gente chega a convocar para o telefone, os doadores prontamente estão aqui para nos servir, sabendo que vão salvar vidas, com certeza. Para a Paula, o atendimento amanhã, que horário começa? Qual é o intervalo para o almoço? Como é que vai funcionar? Nós funcionamos amanhã praticamente sem parar. Sete horas, sete e meia a gente começa, porque sete horas a gente tem que preparar o material. E às cinco horas a gente pega o último doador, porque a gente tem que ver se o doador não vai passar mal, dar uma assistência melhor. Então, até às cinco horas a gente pega doador. E o sangue que vem para cá, ele não fica especificamente para o município? Ele vai para toda a região aqui do estado de Rondônia? Sim, até porque nós precisamos de sangue em todo o estado. Então, a Femiron funciona como uma rede. Então, uma unidade de coleta precisa de sangue, a gente está sempre a postos. E vice-versa, como a gente precisa de sangue e nós temos um estoque baixo, outras unidades do estado nos ajudam também. Então, é uma verdadeira rede de solidariedade.